Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser divertido, mas eu liso Demotação de novo Distrição de mínimo Ai, os cara é bom pra caralho Papa, ele que liga a parte E essa parado, ela�可�ق� liksom Ela fara parede, esse veneno dela É tipo assim, ela... Tio Odin no ao de dois É louco Thiago, ei, peraí, peraí, peraí Ela para parede no caso Sim, sim, está cá dar aqui e ela vai não saltar quase toda Vim aqui aqui no túnel E taca ela sentido, aqui assim, ó Daqui vai no cantinho, no cantinho, no onde que eu tô ali No cantinho, isso, isso, taca lá Aí ó, ela ficou errada Taca esses moves aqui não, tá? E aí, entra ou não entra? Entra, eu tô entrando Meu Deus, matei Tem costa Sua costa Não Ah, eu tô de útil, rodada 2 de útil Segura, rapaz Ah, esse mapa eu devia ter jogado de neon Não, velho, seu, tá, seu Gesta um inimigo Ah, cara, como assim, tá louco Teleporte falso Oh, mano, eu não precisava humilhar os inimigos também, não Atravessando, teleporte falso Minha, esse cara é chato pra porra Meu Deus, que isso, amigo Tá nuvem de veneno é o quê? Ah, ela é uma smoke Eu tenho, tipo, a power dela Aí você aperta aqui, tá vendo? Tem uma barrinha, tipo, verde aí, tipo, sei lá Se ela tiver ativa a parede, eu tô esmoço Ela vai caindo Tem ela, não tem esmoço Aí tem espera carregar Por isso que ela é fechada Eu vou lutar pra tentar levar um Ah, nada o quê mesmo? Correta, pô De ouro Que é tua Acho que eu vou lutar também Lá vai fogo Tá bem aqui, ó Ah, não, na hora que eu lutar Eles não caíram no meu clone É, sim Me mataram depois de meu clone Eu sei, então Será que tu faz o Ace? Vixe Vixe Ixi Imagem extra Ixi Bodearam? Pô, cês tão o quê? Falando o quê aí? Tá de sacanagem? Fala nada não Eu tô ficando fruta aí Foco, galera Foco Foco Cadê meu pão? Ah, roubaram minha arma Aqui Vamo ver, vamo ver Deixa eu ver Roubaram minha arma Eu tô vendo Cadê? Tá da minha arma Tchau, cadê? Eu não sei Eu tô aqui lá pra cima E alguém pegou Ai, morreu A gente tá com uma arma, caralho Fica arrecando A gente tá com uma vandal? Meu Deus do céu Eu não queria jogar Eu não lembro se tá com arma Pior que a outra Ótimo jogador vivo Não Eu não consegui configurar minha aléxia Ela tá parada aqui em casa Eu não consegui configurar a minha Praia minha Ontem de ontem Todos tiram sarro da FCA Isso E mesmo Enquanto usa as coisas que é Eu não sei Ô, choque Tu tem que tacar essa smoke Da vai pra essa cortina Olhando assim Tipo, um pouco mais pra cima, tá? Pra ela sair cortando o mapa E você faz aquele mesmo Até que assim, ó Aqui Dei sentido Smoke ali Mita smoke ali Nossa, cara Spike no chão Ah Tem alguém lá? Tô com a spike Ai, me mataram Meu Deus, que tiro Teleporte falto Tem até um inimigo Meu Deus Tem ninguém aí, dedo Eu acho Tô com medo Tem que plantar a bomba Tá acertado Calma aí, oi Tá acertado, acertado Tô com a spike Pega meu perito, por favor Aqui Aqui Caraca, quase não faz o risco Peguei, peguei, peguei Desesperado Planada, nossa Ele tem algum canto que eu jogo, tipo Não Os veneram, tá ligado? Ah, tipo assim Só tem que saber Tu tem que... Você tá fazendo aqui de um jeito Que você tá ficando muito aberto Fica no cantinho aqui, ó Tipo, literalmente no cantinho Olhando pra cá, ó No cantinho Aí você taca ela pra lá Lá na frente? É, lá na frente No meu ping Aqui Tacou Boa Sobe ela Não foi também Não, foi sim Olha lá, ó É assim que é Ah, eu peguei a moral Dá pra ver no mapa Isso Vem, entramos Vem, vem, bombe Eu, Thiago Vem na cima Lá vai, fogo Você tem menos luz Que esse teleporte seu aí Tem cara a costa Tem cara a costa Na moral Você morreu Eu não queria jogar Enquanto tu tá viajando Eu tô morrendo de copa Três Acosta Vamos pê Vamos pê Porém Vem ao meio comigo Vem ao meio comigo Sai fora, irmão Você tem que ser bom Pra jogar com arma de skin Vamos no shield No shield, tá, Thiago Ó, eu vou Eu vou entrar atirando, tá? Beleza Bora lá, time Pera, pera, pera Barulho, não Desculpa Não bota a cara não, amor Bota a cara não, amor Ai, Thiago Caralho Eu fui aqui confiando Podia morrer ali Isso tá lá Título, pra esquerda Calda B Tô esquerda, esquerda Direita Esquerda também Jogador Esquerda, eu li direito Eu viajei É, dois lados Quebrou Calma, gente Calma, você tá perdendo não Ô, Thiago Me dá esse spike aí Vem aqui, ô, ô, shotgun Dizendo mais uma Uma ult Seguinte Pra tu Faz aquela mesma cortina Que você tá fazendo aqui assim Aquela mesma Aí você vai pegar Esse ponto de ult daqui Pega esse pontezinho Daqui Não deixa ninguém pegar não Só tu E tu vai plantar Eu te ensino a ult Não tem ult Meu Deus Pera, pera Tomei Igual um animal Lá vai fogo Hoje eu tô ruim, hein Último jogador vivo Eu sou péssimo Tá batido Não fecha não Ai, ai Lembre-se A arma é uma ferramenta Você tem que pensar A arma é uma ferramenta Você tem que pensar A arma é uma ferramenta A arma é uma ferramenta Eu acho que sim Tá bem aqui atrás Não, não, não Eu te ensino a ult Ela pega o bomb todo Aqui Partiu Não, mas eu vou estar ali atrás Pra ninguém me pegar Não, então Relaxa Eu te ensino um negócio bacana Cobertura O que é onde? Ó o P Não, agora é pra quebra Não, não faz isso não Ai, ela nem fez merda Ai, ai Valeu, eu não tira Valeu, eu não tira Que eu fiquei tão triste Thiago tá sozinho O Bomb, gente Vem com ele Corre pra B O Bomb Tem aqui Tem aqui O choque Acho que morreu já Resta um inimigo Sei Pega o OP Peguei o OP Aqui, ó Escondida Perto da casa Dá o OP pra mim Eu troco o OP por skin Dá o OP aqui, cara Me dá aqui Alguém, alguém Ninguém quer, cara Me dá aqui Vandal, tem vandal Tem dinheiro, mano Nossa, seu Deus Bora, Thiago Acelera, mano Você tem 5k aí de dinheiro Você vai usar ou não vai usar? Vandal Granada, pera 5k de dinheiro aí Não quer dar uma vandal Então vai entrar atirando lá Amor, troca de arma comigo rapidão Aqui, alguém troca de arma comigo Pra mim tá atirando Pega aqui, ó Ai, caraca Bora lá, time Pincel, pincel Sai daqui Entra, entra, entra Entra, entra Cadê? Eu levei 2 Spike no chão B Último jogador Vitor Resta 1 Ok Nossa, Ritio Hum, sua vida tá firme Ah, mano Eu não sei jogar esse jogo, não Cara, eu tenho S mais S mesmo Bato Resta 1 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 Ai, gato, não Deu Todo mundo quer vender Essa sua OP E você me dá uma vandal Vai Pede aí Rápido Boa Melhor Espera, espera Espera um pouco Corrida postos Alguém pega o Spike Não deixa comigo Inimigo no ar Instalando granada Sozinha Deus, acertei G, G, G Peguei Mandar com o skin Respeita Vocês vão todos Teleporte falso Lá vai fogo Atravessando Deus, eu não tô com a bomba Cadê você? Você que tem que plantar Alguém pra vim que seja Aqui, né? Se lê é bom De frente aí, cara Vai plantar Tô de boca Tô de boca Tô sem vida Tô sem vida Tô sem vida A sua esquerda Tira Tira Vai, galera Valeu Olha só a mira Tu não atirou Ai Timo que atirou Eu não sei jogar isso Sabe assim, cara Calma o coração Você tá matando A mira A mira A mira A mira A mira A mira É muito complexa A última rodada Antes da Cara, ó A tua Eu vou dar ela pra mim Aí é suceno deus aí que vergonha tô achando então compra aí então galera tem que jogar pra você calma calma quase certa tá com uma smoke eles já deram a cara do que eu vi 2k isso não ai tomei boa plantou chuva de fogo deixa ele jogar avança ítalo avança um pouco isso ultimente pronto esse é o meu mundo puta ítalo bora no time testpark 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 mano testpark relaxou peraí você ítalo último jogador vindo pega a pistola tá desarmando tá desarmando cuidado cuidado nossa senhora não dá de ver bosta nenhuma troca de lado quem que botou aqui foi ele é trocamos de lado que merda que merda não que merda não fica todo mundo junto fica todo mundo junto não vem alguém de céu aqui ó não tô de cipher não tá faltando mais alguém olha meio junto comigo aqui alguém pega na próxima matar é avaliando estratégia colocar a tomar é pra eu não vi nada vem aqui não tem nenhum passo é a a a a a tô ouvindo passo muito passo é a morri não sei porquê que é o rusca vou ruxar defendendo então vamos lá tem céu tem céu encosta boa choque spike no chão resta um inimigo tem dois tem um bom vai pra nós esquina os caras nossa peguei uma esquina muito foda esquece esquina mas vai pra nós os caras preocupados com esquina caraca véi olha lá ta fk ta fk ta fk clica vocês aí mata logo será que é verdade mesmo é aqui atravessando tá não me acompanhando o guardão xodino round 2 viu a gente ganhou o round da pistola aí a gente compra e nós não pode perder esse round tá não pode perder panamizar o patriciano toca um alarme gobo assim uma torreta alguma coisinha olhando pro meio isso obrigado vambora rapaz to vendo o passo voce oi passou um céu passou um céu passou três céu quatro morreu smoke tá aqui spike aqui esse esquema é muito foda meu deus tá mais aqui não pegaram foi a 6 o cara vai tentar virar em foi a reis foi a reis isso é o smoke onde sou sem vida smoke onde relaxou desmoca aqui ó tem aqui tem b restam 30 segundos acho que é ainda todo mundo saiu do a se mocar o b é a a a a tinha um desmocado b só pra trocar mas eu não tô escutando tá falando pô restam 10 segundos é é é é é é pode cortina resta a cortina resta um e depois depois ah tá vai ficar verdade 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 se ele ia ficar é saiu do jogo pra fazer outra coisa fora do jogo vai ficar que o cara tá parado e é é literalmente longe do teclado sigla de longe do problema é dele só se ligou na pistola se ligou na pistola é que não pode o que não pode atrapalha o time quando o cara fica é ficar conexão se ligou na pistola ó ó acho que então um b hein mas eu vi um a aqui umas cortinas que veio umas cortinas da viper aqui no b e foi que você colocou é ativaram ativaram que tá vindo não é smokear passa um céu aí morri 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 pro céu agora fodeu pra mim aqui ô Thiago para de brincar foi jogando outra coisa tem céu spike plantado essa skinzinha não é lutou nem perdi minha arma que skin que é essa que tem só o bico da arma ultimo jogador vivo peraí gente foco gasta um mínimo bomba tá avança corte não sei onde que é bomba volta 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 rápido pega o teu P pega o teu P e volta sim pra mim eu pego o P pra tu boa guarda ela não não pega o P pega o P não Thiago ele removido por skin comprava pra tu aqui ó tem um dinheiro não manda o P deixa ele vai Thiago vou completamente não me dar skin mano foca velho manda uma entreguinha aí fica pobre fica sem skin quem mandou quem mandou cara de skin tá chorando eu não quis comprar skin pra mim vai ficar sem OP também sem OP não vou dar meu deus cara para e foca no bagulho velho tem beta eu vi a rede também mesmo ai quase deveu um tiro meio que fiquei dificil tem um morri tudo entrando do spike plantada resta um inimigo skin em fundo bob eita louco vou prover pra tu vem com a gente mas são mesmo iguais entreguei parece com a gente mas são mesmo se liga se liga esse skin cara come skin mano quinhora eu peço de uma Operator vale uma pina que matou os status né eu não consigo ganhar nada parece ser B nossa mal começou já mataram dois não é porque o fênix tá ótimo acho não é B deve ser A não 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 tem B tem B tem B sim tem B tira a cara tira a cara vambora rapaz vambora rapaz tem uma skin dessa? tem uma skin dessa? não tem uma skin dessa né você não tem não tem não tem não tem loucura importante que eu estou usando você não tem né toca ae mano que bagulho de skin não sobe não sobe essa cortina não sobe doar né valeu pode subir agora vai que virar? acho que sim eu to cuidando eu e o eu to B tira a cara não tira a cara não ai Patrícia ta ai? tem 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 desmocar eita estão entrando entro tem tem um pega peguei ali do amor de Deus da céu ai faz um favor meu deus cuida a céu bora lá time restam 30 segundos restam um inimigo rinão então rinão boa nossa não fica todo mundo jogando de OP não todo mundo de OP né ainda ta com 3 de OP do finalização maravilhoso cara tem 2.850 alguém me der uma pistola com skin eu compro OP para com essa fria de skin mano na moral velho para com essa merda de OP é isso tem eu to eu to comprando OP para os cara o preço de uma pistola ta achando ruim foi de graça meu amigo tem A tem A tem A acho que não é B isso é de novo chupa de fogo ai 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 um lugar para militar no ar um lugar para militar no ar um lugar para militar no ar tem A tem A um lugar para militar no ar e no ta virando hora de saltar caralho pode ser de Odin OP lá rapaziada é A a gastam 30 segundos nossa ela ta de Odin eita já achei sobe na caixa sobe na caixa lá amigo boa lá amigo caralho está que trouxa que trouxa que trouxa que trouxa calma 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 sem ficar nervoso tem uma arma de disquinho do jogo que não consegue comprar aquele pacote inteiro 350 só isso acho que é A é A é A rapaz os caras entraram bateu robôzinho bateu robôzinho nossa o Zé vai tomar eu? muito céu atravessando não 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 os caras só vai ar carregando sombra dinheiro baixa cantina cara guardando pizza safado safado alguém ajuda vai que no chão você não matará meus ali pegou ele vai ficar ele vai ficar Thiago com o skin aqui Thiago nossa vai lá Thiago vai lá Thiago seja feliz deixa o cara deixa o cara deixa eu matar deixa eu matar deixa eu matar inimigo baseada mata na faca mata na faca aí o cara volta Oxi que que aconteceu isso? tu deu uma facada e deu um tiro no pé mas contou como se você tivesse matado seu filho tem que continuar mesmo que isso tudo 75 tem 34 o cara é ninja véi contou como se ele tivesse matado bom Duz alguém quer uma arma aí? você não pegou a arma que eu falei pra você cara? tô vendo se alguém quer alguma tá todo mundo de arma tá todo mundo de arma vai essa partida aqui tá boa pergunta se os cara querem só de faquinha dá uma chance pros caras iiii tão bem tão bem isso patricio tão bem então tudo bem primeira vez que eles vão ver tô olhando as costas aí se a situação cara pode chegar de fininho ai cuidado com os dois cês que atiraram? ele que atirou tem um maluco ali tem um maluco no pedaço ali de OP Spike no chão mexe OP com o skin esses cara vindo passa vindo cara gastam 30 segundos olha isso inimigo no B é acho que eu tava ali né vai meu Deus eu errei todos os tiros não 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 meu Deus Spike plantada meu Deus eu sou uma decepção troca essa arma né pelo amor de Deus eu consegui errar todos os tiros vai 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 consegue será que vai o dinheiro morreu ai será que eu pergunto para os caras ela consegue chegar melhor que a gente né é geralmente não tem o que ela toma dinheiro calma gente tá tudo sob controle gente vai ganhar nossa ia ser o que fazer se eles caem nisso vai ser muito bom tu compra é amor tá dando certo aí descarrega todo o pente da Odin Patrícia com Odin dela ó tô de bola tirar até aí é tu pegar o Moldinho tu descarregar todo o pente da Odin e deixar no chão não vai ter alguém que vai pegar ele tombe de novo tira não Patrícia tira não espero os caras virem já tira amor essa bala aí tem muita essa arma aí tem muita bala os caras caem os caras caem choque seu personagem é aquela do Fresh lá e ó meu ping ó galerinha tô no chão aí costa aí Patrícia meio vai choque no chão Spike no chão B rápido choque corre 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 choque tô matando todo mundo corre choque corre choque ele morreu olha o céu olha o céu resta um inimigo o céu e talão o céu tô sem bala tô perdido bateu olha o céu skin será que ele tem skin o choque tu fica dando tequinho de vandal o match peguei o match do record tá ligado não consigo controlar essa match record assim ó peguei a moral ainda recarregando não pô tu não segura 100% tu tá de vandal tu faz assim ó aaaah de perto tu não segura se liga malabarismo entendi entendi 3 bala 2 bala só assim bora meu deus mano que aconteceu nada meia faca virou uma facona meio 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 tá galera pra caramba aqui 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 ó nossa mano vacilei tá tudo ali no no ar pelo meio é tia gente no ar pelo meio aí choque você dá pra matar hoje hein spike plantada sem casa instalando a arma bomba tá lá no fundo aqui ó gente já plantou ar plantou ar eu falei que ele tava indo ar pô ele foi por aí ó por onde o choque tá indo ai nossa avança a bomba 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 eu tô indo eu tô indo achando toxico rolando um jogador ai não né Thiago veneno desligado resta um inimigo morreu morreu também pega o p 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 os caras tem que jogar com essa merda é ai tipo phantom phantom um pouco mais de longe assim ela tipo é 100% preciso se a mira tá no lugar ele normalmente atira o primeiro tiro é preciso nem aim nem b velho eu dei de avassi muito za muito muito volta ulta ai o ulta bomba eu que não tenho ult ulta o choque passa lá pra ultar bora lá time vai galera calma ai o patrícia ali vai que eu vou virar pensei que ele já tinha plantado segue aí pra você resta um inimigo humm eu te dei mole sovou minha skin ai acaba logo spike plantado vai lá mordizarma não vai lá mordizarma usa o x usa o x o 4 usa o x patrícia não nossa galera do céu ai vitória dos defensores eles perdiam que bala no final ai ultimo jogador viva ah matou o patrícia ainda hahaha isso tem dia cara já deu personalizado agora jogou muito normal já acho que eu to sendo também personalizado agora jogou muito normal ai p**** reporte mut produ expenses que o ó bê aperta smartphone Tchau.